Gente, hoje Débora vai ser a minha cobaia e o que a gente vai aprender a fazer é uma maquiagem de ferida já preparando vocês pro ralo. Então, pra isso, eu vou começar mostrando aqui como é e depois vocês vão fazer em grupo aí eu vou ajudar vocês, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é cola. Pegar a cola, eu vou aproveitar a tampinha da minha cola vou colocar aqui um pouquinho e vou usar o pincel pra me ajudar. Débora, tu quer fazer a tua maquiagem aonde? Tá bom? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de cola e é pouco, tá gente? Não é muito não. Vou passar no pincel e vou passar na mão dela. Segura aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. O espaço que eu vou pintar é o tamanho da ferida que vai ficar, tá certo? Então, eu tô fazendo mais ou menos redonda a ferida dela e ela vai ficar mais ou menos do tamanho de uma moeda de um real. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de papel higiênico Essa folhinha de papel higiênico vai ser suficiente pra eu fazer a minha ferida inteira Um quadradinho desse. Esse papel aqui, ele eu vou dividir, eu não vou precisar que seja muito grosso E eu vou começar a cobrir esse espaço que tá com a cola, certo? Aí, ó, ele começa a ficar molhadinho. Aí, de novo, vou fazer outra camada Então, prestando atenção? Sim! Ó, vou colocar aqui outra camada de cola Chega, Debra Tá vendo como fica molhado? Sim! E aqui, eu vou novamente Colocar mais um pedaço de papel Depois de colocar várias camadas A cola Não precisa nem ficar bonitinho Pode ficar irregular mesmo Porque vocês vão ver que vai ficar com alto relevo Aqui é a textura da nossa ferida Essa casca, vamos chamar assim Ela vai secar Pra gente poder fazer A ferida de verdade Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Eu quero deixar o aspecto de hematoma Né, Amanda? Então, eu vou usar uma mistura de cores pra dar o roxo Quais são as cores que eu vou misturar pra fazer roxo? Azul e vermelho Muito bem, Raíssa Aí, ó, eu tô colocando só ao redor Coloquei alguns pontinhos Isso pode ser de caneta Isso pode ser de tinta Certo? E aí, eu posso chegar aqui próximo também Do meio do papel Só que eu quero também Uma ferida aberta Olha só o que é que eu vou fazer Eu posso pegar a tampa da minha caneta Nesse caso, eu vou pegar a pontinha do meu pincel E vou abrir Uma ferida Aqui no meio E tentar deixar a casquinha dela pra fora Pra fazer um hematoma Vou misturar mais azul com roxo da canetinha Ou azul com vermelho Só que aí agora Eu vou aproveitar Que eu tenho tinta E essa é a hora Que a gente vai ver Se vai dar certo Fazer o sangue aqui Bora Ó Sempre pouca tinta, tá gente? Pouca, pouca, pouca A primeira coisa que eu vou fazer É pintar a ferida E a boca da ferida Toda vez que a gente Tem uma ferida Uma pereba Uma machucada Ele cicatriza Ele vem fora pra dentro Principalmente quando é no joelho, né? A parte do meio do joelho Ela sempre é a última Então o que a gente faz? A parte de fora É a parte que está o que? Cicatrizando E a parte de dentro É a parte cheia de pus Né, Pedro? É a parte inflamada Ó Então aqui, ó Eu vou apertar um pincel Apertei, apertei, apertei Ó Aqui no meio Eu vou colocar Uma poça De tinta Pra fazer aqui o volume de sangue Se eu tivesse Um pouquinho de amarelo Eu podia colocar nessa borda também Pra fazer o pus, Pedro Muito bem Só que agora eu quero piorar essa ferida Porque aqui tá Tá fraco Eu quero deixar ela Um pouquinho necrosada Aí o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui Na outra sala A menina me colocou Taburu na ferida, viu? Taburu Bichinha na ferida É Ela conseguiu fazer taburu E aqui eu vou começar A botar uma ferida Meio boa aqui Caiu no asfalto Tá bem cegosa Gente, essa aula Foi a aula de maquiagem Com a ajuda do sexto F E eu espero que realmente Vocês tenham adorado Fazer essas perelinhas Na aula de maquiagem E aí, foi legal? Sim! Mas tá bom Que dá muito trabalho, né? Então tchau, gente Até a próxima aula Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!